Esse é o FODEM do Brasil. A porra de um paraíso tropical, terra do carnaval, morar aqui tem suas vantagens, diversidades culturais, belezas naturais, climas agradáveis, caralho, como o Brasil é foda. Se comparado ao resto do mundo aqui as pessoas são cheirosas e costumam tomar banho. Sem falar nas comidas doces e salgadas incomparáveis dessa nação maravilhosa. Aqui temos saúde pública que nem sempre funciona, mas que comparado ao resto do mundo acaba sendo um grande benefício. Aqui o salário é de 1320 reais, o que é uma desgraça, pois se você quiser ter um carro popular terá que vender um rim ou financiar pelo resto da sua vida e se o sonho for uma casa você não deixará nada além de dívidas para seus filhos. Mas foda-se, aqui as pessoas são muito receptivas e adoram festejar. Quem já viajou para fora sabe que não tem lugar mais caloroso que o Brasil. Tá que o Brasil é um país governado por bandidos e corruptos. Tá que os brasileiros não sentem segurança nem para sair do portão de casa e se você ver dois caras numa moto seu coração já acelera. Alguns lugares acontecem enchentes, deslizamento de terra e várias outras tragédias. Além disso a educação vai de mal a pior e aparentemente isso é ótimo para o governo. Nesse mundão maravilhoso parece que ao mesmo tempo que temos tudo não temos nada. Mas olha para isso, um fodendo avião. Podemos nos orgulhar em dizer que essa maravilha foi invenção brasileira, mas não somos caralhudos apenas nas invenções. Como se não bastasse grandes invenções ainda temos grandes artistas. Olha só para essas lendas, todas marcadas na história. Além disso somos bem representados em competições esportivas. Viu só quanta coisa? Não existe lugar perfeito, mas o Brasil certamente é um lugar espetacular. Bem, essa é apenas a minha opinião. Eu sou o Gans e esse é meu canal. Deixe a sua opinião nos comentários e vamos conversar sobre. Até a próxima. E até a próxima.